Use nas rugas do rosto e manchas para rejuvenescer Oi amigos, tudo bem? Ter a pele madura, mas bem cuidada, bonita, é fundamental para levantar nossa autoestima Melhor ainda quando temos o recurso necessário para que isso aconteça Você sabia que você pode melhorar sua pele com produtos caseiros e naturais sem precisar gastar caro e com resultado eficaz? Sim, você pode melhorar sua aparência usando os ingredientes certos e que estão ao alcance de suas mãos Esta é uma potente e eficaz receita caseira para remover manchas escuras do rosto e melhorar a pele com rugas profundas Esta receita possui enzimas e outras substâncias que vão estimular os fibroblastos que são as células responsáveis pela produção do colágeno promovendo lifting, sustentação e firmeza à pele além de clarear manchas escuras que aparecem na pele por diversos fatores e que acabam dando à pele uma aparência muito envelhecida e cansada Se você está gostando das dicas do canal, me demonstre deixando joinha comente aqui abaixo para que eu saiba o que você esteve por aqui E se você ainda não está inscrito no canal, corra e se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo novo Agora é só vir comigo para o passo a passo Vamos usar aqui o inhame, descascado, ralado e coado O inhame é um dos melhores rejuvenescedores de pele É uma excelente fonte de vitaminas do complexo B como vitamina B6, vitamina B1, riboflavina, ácido fólico e niacina Ele também contém uma boa quantidade de antioxidantes e vitamina C Também contém muitos minerais que vão ajudar a estimular o colágeno, clarear a pele e rejuvenescer Vamos usar o caldo de um inhame médio Vamos usar também a farinha de arroz Você mesmo pode fazer sua farinha de arroz Basta bater o arroz crudo no liquidicador e peneirar na peneira bem fina O arroz é um antistringente natural e possui grandes concentrações de substâncias clareadoras Possui o ácido cólico e ptera Que são poderosos, calmantes e refrescantes para a pele Clareia as manchas do rosto e ajuda a eliminar células mortas e regenerar a pele Vamos usar uma colher de sopa da farinha de arroz Misture bem Aplique um pouco desse produto na pele Faça uma leve esfoliação com as pontas dos dedos Depois disso, deixe agir na pele por 40 minutos Após esse tempo, é só enxaguar bem o local, eliminando todo o produto Faça isso 3 vezes na semana no máximo Para ter uma pele linda e rejuvenescida Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje Se você gostou, me demonstre deixando seu joinha Se inscreva no canal E confira se você está com o sininho ativado Para não perder nenhuma atualização de vídeo Até o próximo vídeo Tchau